Bom, eu fui na cidade, equipei o personagem e agora a gente tem que voltar pra aquele castelo lá dos bandidos. Mas parece que fomos emboscados aqui por bandidos. Oh, nossa sorte! Hora de ganhar um dinheiro, rapazes. Nós não buscamos em uma batalha, nos deixe passar. Isso deveria nos convencer, agora lute ou venha quieto. Beleza. Eu tava voltando pra fortaleza dos bandidos enquanto nós fomos emboscados aqui. Simbora! Actions, vamos lá. Isso aqui faz o que? Isso dá destreza pro personagem, né? Vou dar destreza pra essa menina aqui. Refreshing Oasis. E vou correr pra trás, deixa que os inimigos venham pra cima da gente. A gente tá safe num lugar bom aqui. Não tem por que ficar indo pra cima de inimigo naquela direção ali, não. Ahn... Inner Flame? Eu acho que eu vou buffar. Eu vou buffar, queira. Buffa ela com foco e Inner Flame. Ou é o mesmo buff? Acho que um é agilidade e o outro é destreza, né? Tá bom. Vale a pena. Enquanto isso, nossos inimigos vão ter que correr pra cima da gente, né? Vamos bater nas costas desse inimigo aqui. Vamos bater nas costas desse inimigo aqui. O que é isso? Cara, ou eu vou pra cima deles Acho que eu vou pra cima direto aqui Eu não vou nem perder tempo Vou diretão pra cima aqui Com a minha guerreira aqui Com a jaqueta A gente tá bufadaço Só que a gente vai dar menos dano aqui, né? Porque a gente não tem um high ground aqui Vamos lá Aquele arqueiro ali em cima me preocupa Ele pode virar em mim e acabar com essa minha personagem aqui Vou bater nesse cara aqui pelas costas, doido Você vai apanhar Toma, pra aprender Demiso, otário Tchau Tchau Caraca Beleza O cara deu dano em área ali Acertou o próprio aliado Só pra me pegar Vamos vir aqui 60% Ah lá, bloqueou Filha de uma égua Bloqueou A magia Com o Grimório Caramba, cara Olha o crítico que ela deu No nosso No nosso personagem aqui, cara Agora Agora eu dei miss Que isso, cara? O que que é isso? Primeiro ela bloqueia Agora eu dou miss E ela dá crítico Num turno só, tá ligado? Às vezes parece que é um bug Sei lá Tipo no Tactics Ogre Quando eu tinha o quadradinho abençoado, né? Tipo no Tactics Ogre Tipo no Tactics Ogre Beleza Não tem como curar os personagens ali no meio O espadachim vai morrer aqui Vai tomar uma flechadona Opa Sério isso, mano? Eu não achei inteligente Sua abordagem, minha querida Arqueira Em ter atacado o personagem Assim, não Espadada No mago Valeu a pena Cara, eu vou bater nesse maluco aqui Ele tá em cima e tudo, mas Ainda assim eu preciso bater nele A clériga vai curar ele ou o mago? O mago Na ele Eu acho que ela escolheu errado, hein? Eu acho um desperdício ela curar ele Ai, derrubou o carinha no chão Bom, eu acho que eu preciso de uma arma de fogo Numa boa Arma de fogo é o que vai fazer eu dar dano nesses caras com armadura Inimigo com armadura Ele vai Vai ser deletado se eu tiver um revolverzinho Uma pistolinha Vou precisar juntar uma grana pra comprar Tchau, tchau Deixa esse cara aqui morrendo 61 morreu Eu não queria gastar isso aqui Num personagem stunado Mas vale mais a pena do que Deixar ela viva Pra ser curada Vou bater nessa curandeira aqui Vamos lá Minha arqueira Tá mais Cara, eu vou me mover pra cá sem medo Cura Cura a menina aqui Pronto Tá safe Esse aqui no chão Eu não sei que não tá safe não Mas Vamos vim pra cá Tchau 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 Filho da mãe Deixou ela na merda Ela vai morrer Tá lá O cara Ao invés de atirar na cavaleira Que tá morrendo ali Tchau 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 Ah lá Filho da mãe Tem livro Que bloqueia magia Cara Como assim De onde saíram Esses livros De bloqueia magia Doido É Morreu Um pouquinho Overkill Né Essa habilidade Né Minha filha Um headshot Cara Tá de brincadeira Né Bom Bom Vamos vim aqui Ressar O cara Que tá no chão Deixa eu ver se eu consigo usar algum item Revive Vamos lá Tá acontecendo um problema A gente não tá conseguindo matar os inimigos Porque o cara que dava dano caiu Que era esse aqui, né Aí os inimigos Aí os inimigos estão tendo vantagem sobre a gente agora Ah Filho da puta Ahn Eu vou atirar aqui Tendo ou não vantagem aqui Eu vou atirar Estunado Filho da puta Ainda tomou crítico ainda Ahn Mágica Olha 99 de dano Será que é o crito? Ele morre? Não Faltou pouquinho Ele morre 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 Caramba, mano Pensei que eu fosse morrer Pensei que essa flechada fosse me matar Vamos subir aqui Habilidade, não tenho Vamos só dar machadada Dar aquele cleave bonito Olha isso, cara Como é bonito A machadada A nossa cura aumentou um pouquinho Com os itens que eu dei uma Dei uma melhorada nos personagens A gente tem que cuidar Pra jaqueta não acabar morrendo Galera Será que eu consigo critar nele? Morreu Deu crítico Se não tivesse dado esse crítico Eu não teria dado Dado esse dano foda, mano Teria dado um dano merda Ele ia tá vivo ainda Vamos lá Eu Não sei se eu deveria Ressar Mas eu vou ressar ela mesmo assim Pra ela poder bater Porque vale a pena Que isso, doido Chega Eu me rendo Ah lá Fugiu A arqueira covarde Correu da gente Não dá pra recrutar Tá morto Vamos ver se a gente consegue Matar o inimigo daqui de cima Acho que não é possível não Vai acabar antes A gente vai acabar com esse inimigo aqui A missão vai acabar rapidinho Vamos ruxar Mesmo esquema Vamos ir pra cá Vou pegar isso aqui Eu vou pegar esses itens Porque Vai que some Nunca saberemos Vamos vim pra cá Porradaria Porra Palhaçada que você defendeu Vamos vim pra cá Eu vou tentar Pregar o pé dela Vamos lá Falhou Meu Deus do céu Não acerta A porra do foot O footshot Nunca né Vamos lá Eita Que não acerta Mais nada Agora Vamos vim pra cá Vamos lá Não funciona Cara Ela não toma Footshot Ela não fica presa No lugar não Ela veio bater em mim Desviei 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 Caramba Vários materiais bons Espero que com esses materiais bons Dê pra forjar itens bons também né Vamos lá Vamos lá Ah Esse dano foi bom hein Vamos ver se dá pra dar um dano bom aqui Morreu Cara Fiquei impressionado com o fato De eles bloquearem magia Beleza Upou de nível Quem tinha que upar de nível Ganhamos vários itens Nossa Quanto item bom cara 888 Nossa Valeu muito a pena 888 888 788 788 Todo mundo pôr de nível Vamos ver aqui na party Rapidão Vamos usar umas cartinhas de tarot Vou usar só nele isso aqui Só no personagem principal Esses status aqui Vitalidade Força Só nele O resto Eu não tô nem aí Deixa eu ver uma parada rapidão As armaduras Eu acho que eu não preciso trocar né Ah Purificar Aprendemos uma que boa Uma habilidade útil Pegamos aqui o negócio de gelo Que é maneiro Mas eu vou deixar o buff Esse cara que aprendeu Uma habilidade nova Flank Olha só Flank Ok Agora eu tenho flank Assim que eu ataco Perto desse cara Ele ataca o inimigo Ótimo Perfeita habilidade Vamos lá Fortificação arruinada Sua jornada Acaba aqui Traidor Cavaleiros Cavaleiros trabalhando com bandidos Você não tem vergonha Vergonha Não há vergonha em fazer alianças necessárias Para acabar com aqueles que ameaçam a paz e a segurança Da minha terra natal Isso não faz com que você seja um cavaleiro Mas um assassino de aluguel Você ousa traidor Sir Owen Que era a cabeça dele Numa Numa lança E devemos entregá-la Acabe com a vida miserável dele Não há vergonha em fazer alianças necessárias Ventura Cruz T Living FIns At야 D眠 D眠 C vitamin C créer F Essas Dereх Aventura Derequi Véx Observamos Segunda Vamos lá, vamos subir aqui, mano Com os arqueiros Manter um high ground aqui Porque eu não sei o que vai rolar aqui, não Olha isso, cara O que será que vai rolar aqui? Quem é que vai vir pra cá, pra cima? Acho que eu vou até recuar pra cá, ó Não vou ficar ali, não Vou vir pra cá, não vou ficar ali, não Nem pensar Uh, Ranger? Ranger, Bufa Agora está na hora de subir aqui, não tá? O foda é que a gente vai... Vamos subir aqui Vamos subir com o cara aqui Mesmo sabendo que eu posso apanhar igual uma prostituta Eu tenho que tentar subir ali e fazer algum estrago no inimigo Senão não vale a pena Eu vou meio que tentar ir pra cima dos inimigos da melhor maneira possível Winters of course também Tem umas paradas aqui, tipo... Inner flame Inner flame só arqueiro, mano Vamos lá Eu só vou mover os personagens que tem muita armadura e escudo Tipo... O mesenga e a jaqueta São os únicos que vale a pena Bloqueei, otário 74% Vale a pena Vale a pena dar um tiro nesse cara aqui Vamos vir pra cá agora Próximo turno a gente sobe ali Filho da puta Cara, desviou Cara, desviou Acho que agora é hora de ir pra cima Vamos lá 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 Pelo menos estando na mesma altura que um Hunter, né? A gente não toma o bônus de dano toda hora. Cara, olha a merda. Eu vou ter que acabar com esse cara aqui. Não vai dar pra eu ir pra muito longe, não. Senão eu vou morrer. Tem que matar esse cavaleiro aqui. No caso do inimigo, ele fez merda aqui. Ele veio pra muito longe, né? Ele veio pra muito longe. Vamos lá. Eu ia ir pra cima do arqueiro ali. Só que eu ia ficar, tipo, muito longe. Do meu pessoal. Então é melhor bater nesse cara aqui. Maluco! Eu esqueci que esse cara tem a habilidade de bater junto comigo. Ainda bem que eu desviei do ataque. Caralho! Marteladão! Será que eu consigo matar esse cara aqui? Ah, deixa eu ver... 100% morreu. Beleza. Veio muito pra cima, amigo. Agressivou demais. Será que eu consigo dar um footshot? Não deu a droga do footshot. Beleza. Quebrei a armadura dele. Se o clérigo curar ele, eu vou matar. De qualquer maneira. Então vai ser uma cura... A maga deu dano, beleza? O clérigo vai ter, acho que, uma cura desperdiçada ali. Eu vou virar nele com dois personagens. Eu sou o ondise. E aí Eu vou bater Acho que eu vou dar um bash Deixa na merda aqui, dá um dano bom Olha, eu posso vir pra cima desse aqui Ou eu posso vir direto no clérigo Vamos ir direto no clérigo, inimigo? Tá aquele medo nos caras? Tá aquele medo de Eu tô aqui, cheguei Matamos Pra cá Vamos fazer aquele bait Pro arqueiro inimigo acertar a gente Ahn, não funciona Vou buffar o arqueiro aqui Com o inner flame, porque Nenhum skill me ia dar dano ali Eu acho que eu vou Vim reto pra cá Pra frente Com o nosso clérigo Pra poder conseguir Curar qualquer um que tiver aqui na frente Não deu dano Deu pouquíssimo dano na gente Pouquíssimo dano Vamos vir aqui agora Headshot aqui Ou headshot aqui Ou headshot Acho que no mago é melhor, não é? Tomou um crítico na fuça 154 Caramba, toparam ele Vamos subir aqui Vamos subir aqui Parece que os maiores damage dealers deles Estão na merda Olha aí Vamos subir aqui 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 Já assiste também we a vissa Opa, deu miss Acho que o maior perigo Vai ser aquele mago ali atrás, cara Bufado O resto não vai ser tão chato, não Mas o clérigo tem que morrer Senão a gente não consegue, não Esse cara aqui em cima Eu não vou conseguir fazer nada, não Aquele cara tá tão longe de mim O cara com a arma de duas mãos Que eu não vou conseguir fazer nada, não Ah, velho Porra Ah, 69% Errou E aqui, vai errar também 62 Aqui acertou Cara O de lá com 69 erro Aí é foda, velho Aí o jogo tá querendo me trollar, né Vou dar um bash Pronto Bate um no outro Porra aí Ah, esses caras são tipo full HP, cara Ah, será que teria como acertar? Não tem como Não tem como Eu vou ter que me livrar desses malucos aqui Um a um Devagar mesmo Queria saber se tinha como acertar os caras lá embaixo Mas vai ter que ser aqui em cima primeiro Meu amigo Fizemos o cara gastar poçãozinha Filho da mãe, cara Não faz isso comigo não, cara Caraca, mano Como que mata essa merda? Crita Não gritou, droga Morreu, acabou Beleza Chega de mago, babaca Enchendo o saco Agora os clérigos vão se curar Ah, eu vou vir aqui Eu dou dano em área, não dou? Vai, um desviou Vai, um desviou Só Um outro tomou na fuça É, um desviou Um desviou Um desviou Um desviou Deveu Eu dou dano emenda Que é um desviou Chega de mago Que é um desviou Um desviou Demi Não dá Eu vou acabar com esses caras aqui, mano Eu tenho que acabar com esse clérigo aqui Senão a gente tá fudido Vou voltar aqui pra trás Pra curar o cara das duas espadas De duas mãos aqui Se é que precisa, né? Vamos ver Será que precisa mesmo? Precisava, porque ele não acertou o cara Da puta Será que tem que matar esse cara aqui? Ou não adianta? Beleza, consegui matar o cara aqui Ação Mende Mura ali em cima, maluco de joelho Sem ele tá de joelho agora Ele fica mais Difícil de ser morto Pelo menos naquele lado Ih, tem um mago lá no canto Que eu tinha me esquecido, cara Pra cá é melhor Vamos ver Olha isso, cara 113 de dano Acho que eu vou atirar Acho que eu vou atirar naquela maga lá Porque se o clérigo for pra cima dela Pra curar A gente tira ele de posição Então... 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 Beleza, curou o cara todo Caramba, velho Impossível isso aqui, cara Vamos lá Beleza, esse cara tá morto, eu acho Vamos vir pra cá Ok O negócio, ah lá Black Iron Helmet Esse item é bom Cara, vou ter que ficar correndo Atrás desse arqueiro aqui, literalmente Perseguindo ele, né Morreu? Morreu, não acredito, cara Conseguiu derrubar o desgraçado O jogo se adapta Aos nossos equipamentos Pelo que eu tava percebendo Ahn, o jogo ele Meio que tenta Balancear As lutas Quando a gente começa a dar upgrade Nas coisas Ahn, dá um bash aqui Só pra dar um susto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou atacar o mago aqui no fundo, né? É a única coisa que parece ser certa aqui. Filho da mãe quer matar o padre? Filho da mãe. Eu queria poder utilizar a flechada que para o pé do cara, né? Será que vai dar? Deu. Caramba, que sorte, cara. Bom, com essa flechada aqui a gente não vai precisar se preocupar com esse inimigo vindo para cima, né? Deu um crítico maneiro aqui. Acho que morreu. Olha o nosso clérigo, cara. Quase morto. Quase. 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 Vou vir para cá agora para curar o pessoal que está aqui atrás, né? Porque senão vai morrer todo mundo. Eu acho que não precisa mais ficar aqui, não. O caçador ali não vai muito longe, não. Ele vai morrer. Eu não acredito como é que a gente não perdeu ninguém, galera. O inimigo está morrendo. A gente não. Vamos lá. Ah, tá. Eu vou dar um... Não tem headshot. Nas costas. Cara, como assim, cara? Como assim, filha da puta? Como que você desviou de uma flechada de costas, cara? Devia ser proibido desviar de costas, sabia? Devia ter, sei lá, alguma... Sei lá, algum mod não, né? Mas devia ser proibido desviar de costas, na moral. Olha isso aqui, cara. Se eu bater, eu vou bater no meu amigo. Aí é foda, cara. Porra! Vamos vir aqui em cima curar o cara, então. Vamos curar o amigo aqui. Usa uma poção nele. Ah lá, o cara vai fugir. Ah lá, ele assuntou, otário. Tem muito sangue em minhas mãos. É um massacre. Ele fugiu. Ah lá, eu vou descer pra cá, porque ficar aqui não vai rolar. Eu acho que agora eu consigo dar um dano bom. Vamos vir aqui. Quebrei a armadura. Eu vou catar os lutezinhos pra gente não ficar sem nada. Pelo menos ferro pra fazer arma seria útil. Seria melhor do que nada. Será que eu consigo dar um dano bom nas costas desse maluco aqui? Esse cara tem muita vida, cara. Não consegui prender a perna do desgraçado. Olha o dano que a gente dá com a espada de duas mãos. É por isso que a gente precisa de mais aliados com a espada de duas mãos que sejam fortes. Ah, merda. O Bash deu errado. Cara. Essa personagem é cega, né? Ela é deficiente visual, essa desgraçada. Ah, o inimigo é deficiente também. Tá tudo certo, então. É a pai. Meu amigo. Eu queria... Ter destruído os bandidos nesse episódio aqui. Mas parece que vamos ter que deixar para o próximo episódio, galera. Olha isso, cara. Caramba. E bom, galera. No próximo episódio a gente vai estar tomando o Vile Den Keep. Beijo vocês no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.